Vamos ver o que tá rolando no Elmore Plus. Ah, Carrie. Se eu fosse uma mamãe grávida, não ia seguir meu marido pela escada do porão. Hashtag fantasma no porão, hashtag piscadinha, hashtag alerta de spoiler! Que espécie de besta quadrada escreve alerta de spoiler depois de contar tudo! Hashtag você! Welcome, I, Gumball. Tá mais doido que a mulher depois que ela vê o que está... Já chega! Todos vocês amaldiçoam seus ancestrais e seus descendentes! Ah, que foi isso, cara? Eu tava completando sua fala no esperânico. Isso tá escrito na porta, ou não tá? Obrigado. De nada. Então, eu estava na cozinha e acidentalmente acei um bolo com caldo de chocolate e glacê que diz o Gumball é o máximo. Quer um pedaço? Hum, isso é muito suspeito. Mas por outro lado... Ah, é? Isso é seu também. Tá gostoso? Decebeloso. É, você é tão engraçado. Ei, você quer ver TV? E aí, você vai me levar ao cinema no sábado? Não. O quê? E a mensagem subliminar? Desculpa, não entendo o japonês. Ah, por favor. Olha, eu não quero uma irmãzinha traumatizada, tá? Você é machista. O quê? Não, você só tem quatro anos. Então é idadista. Não é a irmã que vai se assustar tanto com o filme que vai encher a paciência por uma exista. Gumball, eu já vi todo o horror que esse mundo pode produzir. O que você viu? Eu já vi a besta engolindo mil cordeiros na escuridão do seu covilho. Todo mundo já viu o papai comendo um espetinho na cama. Eu já fui à piscina com a vovó Juju. Tá vendo? Eu aguento. Tem que tentar. Tá bom, vou tentar te assustar agora, tá? Pode se preparar, porque não sabe quando... Eu sabia. Não, é sério. Precisamos aumentar o lema da polícia. Devia ser proteger, servir e dar choque nas pessoas que estragam os filmes para os outros. Não se preocupe, eu não te conto nada. Por que alguém ia querer saber que o dentista... Não, 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 por favor. Só tô brincando. Tá, valeu. O dentista, na verdade... Que liberta os espíritos do mal. Pai, tá espionando a gente de novo? Ah, eu... Isso também foi spoiler, né? Sim, me desculpe, tu... Será que pode contar outro, por favor? Tem mais alguém espionando? Mas vale a pena ver o filme. Os efeitos são demais quando os demônios são libertados do porão. Espera, deixarão a ver. Tá bom, tchau todo mundo. Cara, tá acabando o quê? Um buraco pra enfiar minha cabeça. Com esse cabeção é mais fácil você procurar uma piscina vazia por aí. É hora da competição. Essa semana a pergunta é sobre... Isso mesmo, Desperânico. E a pergunta é... Por que tem esse nome estranho? E o primeiro ouvinte é... Ah, é. Meu nome é Rocky Robinson. Se chama Desperânico porque... Rocky, está aí. Não importa. Temos outro ouvinte na linha dois. É Desesperânico. Uma junção dos nomes Despertar e Pânico, que é como o dentista se sente quando a mulher dá a luz ao bebê demônio. É desse jeito aí. Peraí, por que você não desligou o rádio? Finalmente sábado. Tique, ganhei mesada. Tique, doces baratos porque os do cinema são roubo. Tique, cobertores porque o ar-condicionado é maluco. Tique, cortador e tesoura caso algum cabeludo se sente na nossa frente. Tique, e tapete vermelho pra noite ser especial. Tique, tô pronto pra ver o filme protegido contra spoilers. Podemos ir. Desperânico Sabia que isso ia acontecer. Querido, acabe logo com essa cirurgia. Recebe uma chamada do seu tio. Ele vai nos deixar em uma cabana. Mas querida, não precisamos disso. Como sabe todas as falas do filme? É que eu sabia que eu ia ficar com medo quando fiz. Então ontem decidi assistir... Antes de assistir. Ah, tanto faz. Calma, fica tranquilo, confio. Como é que é? Pode ficar quietos. Estou tentando falar no telefone aqui. Oh, garoto chato. Continua. Anaís, o que estão fazendo? O que acham que eu tô fazendo? Pirateando um filme. Não tô, não. Comprei meu ingresso, então paguei pra estar aqui. Só tô levando o filme pra casa pra assistir sossegada, como uma quentinha. É, quando fala assim não parece errado. Ainda acho que ela não devia fazer isso, mas por quê? Hum... Está vendo? Está vendo? Ei, sabia que piratear filmes é crime? Ah! Socorro! Socorro! Corre! Socorro! Ah, cara, é refrigerante velho. Ah, não! Então estamos grudados porque o refri seco é tão grudento quanto o Super Cola e as nossas roupas vão ficar grudadas e vamos ter que correr pelados pelo cinema, o que vai dar em todo tipo de coisa? Não, na verdade eu sou meio nojento. Continue, ele tá logo atrás! Ah! Ah!